Música Música Eu tenho uma frase, por agora e sempre, por isso eu não vou esquecer, nada motivo, que eu tenho pra contar-lhe, porque se você não fiel a mim, eu sei o que eu tenho pra contar-lhe, quando a minha vida chega, Música Quanto mais deixo pensar-lhe, o amor não te posso contar, mas enquanto eu irei, sempre irei me lembrar, ainda me deixo ouvir, porque não vou lhe lembrar, Música 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 Música